Vamos para o Vale do Aço, onde na cidade de Timóteo, olha só, uma mulher de 44 anos foi presa. Segundo o boletim de ocorrência, o marido dela teria a colocado em uma enrascada e a mulher acabou presa. O Ivan Duarte está de volta para terminar de contar essa história para a gente, Ivan. Então, Saulo, essa moça disse para os policiais que o marido dela a pediu que ela entregasse uma bolsa para alguém. Lá dentro, a surpresa, tinha uma arma de fogo. Era uma espingarda calibre 12 de dois canos com cinco munições intactas e uma deflagrada. Esse caso aconteceu no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Agora, o detalhe da ocorrência é que ficou a cargo do grupo tático rodoviário. Isso porque a abordagem foi na Avenida Belo Horizonte. Os policiais, ao localizarem um veículo Gol parado próximo a um poço de combustíveis, desconfiaram da situação e resolveram, então, verificar o que estava acontecendo. Uma vez que naquele ponto ali da cidade, costumeiramente, acontecem assaltos. Lá dentro, durante a abordagem, com essa mulher de 44 anos de idade, que estava na direção do veículo, porém parada, estacionada, foi localizada essa espingarda. A moça, ela foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O homem que buscaria essa espingarda, ele não foi encontrado. Os militares fizeram também um rastreamento para tentar localizar o veículo que ele viria para buscar essa arma. Era um veículo no modelo K. Só que os policiais não obtiveram sucesso ainda. Essa ocorrência continua, né? A polícia vai investigar a situação para ver até que ponto esse relato da mulher é verdade, qual é o envolvimento do marido dela neste caso, nesta ocorrência, né? De porte de arma de fogo. É essa a enrascada que a moça acabou colocada, Saulo.